Pastor belga. Altura, de 56 a 66 centímetros. Peso, de 20 a 30 quilogramas. Pelagem, é densa e longa, com uma textura áspera ao toque. A cor pode variar do marrom ao preto com pontos castanhos. Expectativa de vida, de 10 a 12 anos. Temperamento, são cães inteligentes, ativos e leais, com um forte instinto de proteção. Eles são excelentes cães de guarda e são frequentemente usados como cães policiais e militares. Eles são afetuosos com suas famílias, mas podem ser reservados com estranhos. Eles precisam de socialização e treinamento desde cedo para evitar comportamentos agressivos. Origem, é originária da Bélgica, onde era usada originalmente para pastorear ovelhas. Eles são uma das quatro variedades de cães pastores belgas, juntamente com Groenendael, Malinois e Leikenois.